Todo homem tem seu preço Pra se firmar um negócio Documentos não havia Arrancavamos e usamos a barba E dava por garantia Não usava documentos Como nos tempos atuais Para tratar com o homem Costumava pensar mais Por isso e desce a palavra Por nada voltava atrás Honrava o que dizia Mesmo com riscos fatais Hoje a palavra de honra Mandeira ou não Tanto faz Hoje tudo tá mudado Pra ninguém isso é segredo A moral de certos homens Tá servindo de brinquedo Quando fala volta atrás Muda a verdade por medo São simples montes de gelo Que se passa por roxedo Para encontrar muito deles Não precisa Sair cedo Quanto mais o tempo passa Mais se perde a tradição Filhos de homens direitos Perde o nome da velhão O bom conceito que herdaram Cê vai no golpe guidão Não importa a honra da casa Querem ser mais do que são Pra se andar das alturas Deixo a moral Lá no chão Sair cedo Provação Música 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 Tchau.